A apreensão de hoje está alinhada com a análise de que menos de 24 horas após o retorno das normalidades nas condições de trânsito nas BRs de Rondônia, a Polícia Rodoviária, no início da tarde desta quarta-feira, realizou atividades de enfrentamento ao tráfico de drogas em regiões de fronteira, no município de Pimenta Bueno, e assim interceptou um carregamento de cloridrato de cocaína e também de pasta base, transportados em compartimentos ocultos de um caminhão carregados com recicláveis. O veículo foi carregado na região de fronteira e tinha como destino a região sudeste. A Polícia Rodoviária Federal recebeu denúncia anônima de que traficantes estariam tendo facilidade para fazer o transporte do produto ilícito nas rodovias devido aos bloqueios e que as forças policiais estariam mobilizadas para fazer o desbloqueio das vias e, por isso, a facilidade para fazer o escoamento dos produtos ilícitos aqui nas rodovias estaduais. Após receber denúncia de que um veículo estaria transportando uma grande quantidade de produto entorpecente, a Polícia Rodoviária Federal fez o encalço do veículo próximo do município de Pimenta Bueno. Ao chegar ao local e se deparar com o veículo, eles constataram que a droga deveria estar escondida em algum compartimento fechado e, por isso, fizeram a solicitação de cães farejadores. Ao chegar ao local, os animais realmente detectaram. Pelo menos 300 quilos de produto entorpecente estava escondido no interior do veículo. No total, 304 quilos de drogas ilícitas, sendo a maior parte de pasta base e o restante de cloridrato de cocaína. Forma mais pura do ilícito encontrados com elevados valor agregados e foram encontrados em compartimentos secretos na carroceria da carreta. O material ilícito foi encaminhado à Polícia Judiciária para a destruição. O motorista que afirmou desconhecer a existência das drogas também foi conduzido à autoridade policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário. Conforme estimativa da Polícia Rodoviária Federal, o quilo da droga ilícita estava aliado em 120 mil reais na pasta base e 180 mil reais o cloridrato. O prejuízo estimado aos criminosos é de 45 milhões de reais.